Eu sou uma briga, deixando as penas Eu sou uma briga, deixando as penas Eu estou, te amo, e te amo, eu vou te dar Eu vou te dar Eu estou, te amo, eu sou uma briga, deixando as penas Não há mais nada de estar eu Desse que eu estou em ti Não há mais nada de estar em ti Não há mais nada de estar eu E não há mais nada de estar eu Sem ti Eres namorado, né, da em Brasília E eu me esqueço de ter, te, 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 te. Eu me esqueço de ter, te, te. Eu me esqueço de ter, te. Eu me esqueço de ter, te, te. Amém. Amém. Amém.